Vamos aqui no Balu de Ouro, com a rama do amante. Eu me jogo? Sim. Aí quando eu conseguir voltar, vai ter que ir. Não me bloqueia. Conseguir um dinheirinho. Eu não sei pra vocês, eu acho que vai ter um problema. É só isso? Eu tava achando que poderia ter o Protector Knight aqui. É, vê só. Não, tem mais fácil aqui. Tem um Balu Vermelho. Vamos ver. Ok, oi. Rosa do Verdadeiro Amor. Quem aprisionaria uma rosa? Deve ter bastante significado para alguém. Ok. Coletei a rosa. O que eu vou fazer com ela? Eu não sei. Mas eu tenho. Vamos aqui, Balu de Cartas, com o uso do rei. E aí, cara, tudo bom? Essa velha brusa deve ter se enganado. O Pássaro Horror Ei não está aqui. Capaz que nem seja real. Com o Google, alguém pode apanhar a coroa do rei junto, se não consegue nem achar os hábitos de Joutos. Peguei essa carta. Já achei por aqui. É a carta dele. É, e naturalmente é igual as cartas dos outros reis. Duas setas e direções diferentes. Na verdade, eu quero até verificar uma coisa. Deixa eu colocar... Não, as cartas de reis já estão juntas. Então vamos ver. É... Aparentemente... Cara, se completam as quatro cartas de reis. Porque... Esquerda abaixo. Esquerda acima. Direita acima. Direita abaixo. As quatro cartas de reis. Dá vontade de colocar todas elas, mas não dá, cara. A carta da minha mãe é muito boa. E o cavaleiro ajuda bastante. Tendo uma carta que põe para a esquerda e para a direita. Tá bom? Vamos agora pegar aqui o baú. Tá. O que que é? Tá aí. Consegui o mal voado. Beleza. Ainda bem que eu não peguei nenhuma vez ele. E aqui possivelmente vai ser outro. É, outro mal voado. Tá bom? É isso. Tá bom? Vamos agora fazer mais uma fase. Vamos fazer aqui mesmo. Máquina voadora. Escadas da fábrica. Ok. Bom, o inimigo não é tão fácil quanto parece. Porque eu tenho isso. Bom, vamos indo. Nossa, escadas que se movem. Aí, pega uma vez. Ok. Porque elas reaparecem. Mesmo assim, vai ser bem chato. Tá. Segura eles. Pega. Aí, pega essa aqui. Calma. Deu. Conseguiu bom. Bom, bastante dinheiro. E agora, na teoria, eu só tenho os outros para gastar. Na teoria. Falta a prática. Correta aqui. Correta aqui. Correta aqui. Pronto. Passo por baixo. Pega. Correta aqui. Correta até agora. Mirebrei ali. Porque tem como não. Esse lembra é muito chato. Tá. Ele mudou. Muito arriscado. Ai. Mas eu peguei mesmo assim Joga Ele tava na altura Tá, me livrei dele Espera E... Deu tempo E a mesma coisa Uh Deu certo Impacto Ah Não Consegui Ok, foi rápido esse checkpoint Desviar Vamos nessa Desviar Baixo Um, dois, três E aqui Uma vidinha Beleza Muita vida no caso Hum 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 Agora vai começar a ter o rato Tal Ah Prover de um Dois Três E fica Girando Permanentemente É, pelo jeito Continua analisando bem o cenário Normalmente A segunda medalha próxima ao checkpoint Ah Aqui dá bastante dano Hum Ganância Você sabe como isso funciona Você sabe como isso funciona, né Ah Espera em cima Ah O pior que poderia estar em cima ainda a carta Não Não tem como eu pular a partir da escada, então Só se eu tiver que atrair o rato É uma possibilidade Se eu não encontrar a segunda medalha Eu faço isso Ah Tá, vamos lá Pronto Espera Aí Tá aqui Uh Desviei Tá Impacto Pronto Ganância Hum Pronto Pronto Na teoria Segunda medalha Agora a gente der A gente espera E aí Continua esperando Agora sim a gente testa Ah Passou o choque Hum Nossa Só tá aumentando isso Ali eu acho que é meio óbvio o que eu tenho que fazer Pronto Tá Vamos lá Indo com cuidado Sempre se mantendo alto Ué Ah Sobe Ah tá Consegui acertar ele Olha Eu acho que dá pra chegar do outro lado Vamos lá Subir o máximo que dá É Dá mesmo Ah Espera Ele vai vir de baixo Né Ele veio de baixo E aí Quem deram os meus sujos que fossem tão inteligentes Tá Pronto Tá Espera a hora certa Sobe Bate Sobe Bate É só o baú Não Claro que tá outra medalha Né Seria triste Se a medalha não tivesse tão bem escondida Assim Pronto Joga Tem que ser mais rápido aqui Aí Eu tô vivo Pronto Bate Sobe Agora sim Terminamos a fase Au Um meio rápido agora Impacto Bom Mais uma fase Feita Vamos fazer agora Queibar o De tesouro aqui em cima E eu instalei uma tomada de gravação Forrão selado Hum Ok Tá Vamos lá Esse mecanismo já tinha Nas outras aventuras Cara Tanto dinheiro É só isso? Nossa E é só isso ainda Bom Eu disse que ia terminar assim Que eu fizesse isso Então É Vamos gastar um pouquinho Nas cartas E É isso Espero que você tenha gostado Desses vídeos Se gostou Não esqueça de deixar o like E o abdiz da like Vídeos que você goste E indiferente Se você tiver um canal Ou outros canais O importante Ah Estamos sobre ataque Isso é sério Conheço muito bem O nosso adversário O navio está bloqueado Até nos livrarmos do inimigo E gabirios e trusos Vou tentar Vestigar dessa bagunça Ai Ok Por essa Eu não esperava Ponto Aí Aqui Como é que está Ah Será que ele já está aqui? Eu sabia Seu canaga Soliante Ignorante O céu não é para você Possuir Ah Eu como patriota De Belo Vermil Eu tenho mais uma voz Melhor Como o tempo passa Agora me diga Por que você roubou Minha Rosa Hã? Por que em vez de você mesmo Arrancar com as consequências Você via esse Tonto no lugar Odeio arruinar Bons inimigos Mas já viu o suficiente Enguarde Beleza Eu posso ir embora? Não Quem dera? Ah tá É tipo Não vai ser tão fácil assim não Aceita Ai Toma hit Nossa A velocidade que eu caio Toma Ai Ele está voando ali ainda Tá O burjante podia estar prata Ah Isso Estava que ser o Barco dele É o barco dele Sai bomba Cara É tipo Onde eu vou? Acabou Pronto Ei Combate aéreo Por que? Pronto Estão subindo Toma Toma Pronto Já venci Eu queria ter explorado o resto da nave É agora já era Nave não Dirigível Por que eu fico falando nave? Nossa Agora vai ficar tudo remendado Graças ao céu Você conseguiu nos segurar do jeito que deu Capitão Mas o dirigível levou uma sova Ah O Proptech do Nard Pode estar de volta A qualquer momento Temos que ficar de ouro aberto Se quisermos ver Garo cantando Um novo dia Eu sempre durmo com um aperto Você vai ser o primeiro a saber Eu sempre durmo com um apito No caso A forma que o buraco foi tampado É E é só isso Acontece algo? Não Acho que eu vou ficar na parte da frente Aparentemente Não Todos os detalhes ali atrás É aqui já está limpo Tá mas seria da hora ver como fosse o ataque dele Aí já pensou Ah aqui está bloqueado É porque aqui é uma porta Eu acho que eu só teria movido para baixo Bloqueado mesmo Então Acreditei Você viu o que eu vi É ele está ali Bom onde é que está aqui Vamos fazer o duelo Está surpreso em me ver aqui? Você deveria saber Que eu sou muito samujo Para ficar longe por muito tempo Um copo de suco meu amigo Um brinde ao voo A vitória Aos outros Beleza A minha vitória De preferência Ok Campinho diferenciado Esse hein Campinho bem diferenciado Ele começou ainda Bom Ele tem as cartas de inverter Isso que atrapalha Hum É qualquer Ele não tem como descer Ponto Ele não tem certo para baixo E assim Eu já me livro da carta dele Tá Aí o pinão Vou tirar a minha E vamos ver A dele vai andar No caso Aí eu coloco isso aqui Eu me empurro uma vez Para cima e já era Fica totalmente travado É na verdade Eu não posso fazer isso Porque ele está com A carta que troca Ou seja Ele me empurra para cima Trocando Aí complica as coisas Tá Então eu tenho que fazer diferente Eu tenho que guardar O rato Para aquela jogada Ali não vale a pena Empurrar Ponto Eu não sei se bota isso aqui Aí eu já travo Totalmente embaixo É Não vale a pena Ficar assim Aí ele me vira Eu consigo usar Essa carta daqui E ficar totalmente travado É isso Ok Eu não fiquei totalmente travado E dá para ver que a carta dele É bem forte No caso Ele ficou totalmente travado Colocar aqui no cantinho Depois eu empurro o outro Para cima É uma opção É você bem que É só ele me empurrar Para cima direto É melhor colocar aqui Porque qualquer coisa Eu tiro a carta ainda Aí ele só empurra Para cima de novo É eu acho que ele vai ganhar Está bem complicado Isso Colocar o robô do outro lado E forçar que ele me empurre É que aí eu consigo ter resposta Mais ou menos Mais ou menos No caso É vamos colocar Vai o robôzinho aqui É o robô de seis Empurrou para cima É o problema é aquilo Aí ele faz uma ração de joias Ele consegue me empurrar Para cima pelo menos É essa aqui ele ganhou É na verdade Eu fiz até besteira Eu não reparei nessa carta Ele ganhou com a ração de joias Foi bem triste Tá Dependendo da carta Eu vou recuperar Tá foi essa Eu vou ter que pegar ela de volta Ou não Eu só equipe isso aqui E me arrisco E aí talvez ele mostre O efeito cemitério Aí os dois só colocam cartas aqui E encerram Pronto Como eu disse Empate Antes um empate Do que a derrota É E fica sem jogada nisso É por causa disso Ficou no empate Bom De novo Bom Já que ele viu que mudou minhas cartas Eu peguei isso aqui Para garantir Mas bom Que se empurrar Para se empurrar A carta dele Já vira a minha Então isso é interessante Já aqui Isso aqui Vira a carta dele Não adianta Na verdade Adianta sim É só usar a trapaça Mas eu vou abrir caminho Ah é É engraçado Pegar as cartas Eu esqueci de editar Já era É só eu não colocar a carta em cima E aí pelo menos Ter que empurrar para cima E acabar invertendo a carta Para a minha Vai chegar mesmo Eu consegui uma carta Que não altera Tá problema Ah vai Empurrar ele Brasileiro Não adianta Tem que ter certa dúvida Bom Deixa eu pensar O que ele pode fazer Em resposta Ali em cima Não tem o que ele fazer E no outro Não tem o que ele fazer Pronto Tá aí A carta capaça Ficou tão mais fácil E agora Pegar a carta Mais óbvia possível Tá aí Deixa eu Consertar meu deck É aquilo A minha carta Tem que ficar aqui Aqui que eu posso alterar A carta dele Cara Essas cartas que alteram São realmente boas São realmente boas São muito boas Só que é difícil de usar Eu vou me arriscar E ficar usando a carta dele Tá De qualquer forma Cadê o efeito Do cemitério De novo Eu não sei o que faz Eu tenho que descobrir Fechar aqui Deixa eu ver O que eu posso alterar mais Sendo sincero Eu não vejo nada Assim Tão útil Colocar o rato Pra ficar correndo Pro lado oposto Deve ser engraçado Vou manter assim mesmo Na verdade não Eu vou tirar a carta Aqui Fica andando Fica sem erva Por enquanto É É isso Vamos andar mais um pouquinho Opa Consegui medalha de mérito Suficiente ainda Então tá aí Kinati Alô Salve Bom juro Consegui nova medalha de mérito Sim É Eu sou muito impressionante Apesar de muito já ter sido dito Sobre a sessão de voo Não é tão diferente De uma pipa Pinar Puxar da linha Impressionar de jovem A pensar Você pode fugir de sua terra Mas do trovão Não pode escapar É Bom Foi isso Tô quase 3 horas de gravação Então Espero que vocês tenham gostado Desses vídeos Se gostou Não esquece de deixar o like O abd de deixar o like Desde que você goste E de preferência do meu canal Ou outros canais O importante é ajudar o criador de conteúdo E se inscreva no canal Para acompanhar os futuros vídeos E É isso né Acabou Eu tava me procurando Eu não sabia onde eu tava Tchau 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 Tchau.